Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo novo Ronyot. O jogo saiu no dia 17 de Abril, há uns dias atrás, e eu quero dar um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave do jogo. Mas do que é que se trata Ronyot? Bem, os eventos de Ronyot acontecem no ano de 1975. Um enorme desastre natural levou a civilização ao limite. Ocorreram mutins, conflitos massivos e guerras. E os principais continentes foram afogados pelos mares. Grandes quantidades de poluição se espalharam a partir de usinas nucleares e ogivas que colapsaram. Poucos sobreviveram àqueles tempos mortais. Se vieres a gostar do jogo, bem-vê o jogo por ti mesmo. E se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever se fores aqui novo. Por isso, gamers, sem mais demoras, vamos ver então como é que está o começo de Ronyot. Vamos a isso. No ano de 1975, um grande desastre natural levou a civilização sobre a borda. Os continentes principais foram derrubados por maras. Riots, conflitos massivos e guerras ocultaram. Heavy amounts of pollution spread around from collapsed nuclear power plants and warheads. Homo hominibus. Children were born mutated or dead, taking their mothers with them. Fathers were walking alone in bitterness and sorrow, driven to cannibalism, as food resources slowly ran out. Still, some individuals managed to trust one another just enough to establish groups for better life. E aí 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 E aí